E aí, galerinha, beleza? Tamo junto. Hoje tô fazendo um videozinho pra mostrar pra vocês aí a atualização dos bebedouros, pote de comida e aquisição também de alguns potinhos aí pra mim tá fornecendo vitamina, né? Grite mineral, algumas coisinhas a mais aí pros meus pássaros, beleza? Deu um passado lá e fiz aquela comprinha pra deixar os passarinhos aí um pouquinho melhor no trato aí, né? Vou mostrar pra vocês aqui, vou ir passando um por um e vou te mostrando pra que eu vou usar aquilo, beleza? Então, vamos lá. Aqui tá dois potinhos aqui, ó, pra pôr vitamina, comida pra trinca-ferro, tá, galera? Daqui é pra galera de tala grossa, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, pra tala grossa, tá? De trinca-ferro. E aí vem com essa fechadurazinha aqui de frentezinha, tá vendo? Os novos modelos tá vindo tudo assim, galera. É bom pra caramba. E tem esse detalhezinho aqui embaixo aqui, ó, no potinho. Bacana, né? Beleza. Vou mostrar um outro aqui. Já volto. Aí, beleza. Peguei mais quatro desse daqui também, ó. Esse daqui já é pra gaiola de coleiro. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra gaiola de coleiro, tá vendo? Ó, com a tala um pouquinho mais... Pra tala fina, né? E o mesmo fechamento, assim, pra segurar na gaiola. Ó, legal, né? Novidade aí, ó, com o acabamentozinho embaixo. Potinho bacana, galera. Peguei quatro, tá? Dois pra cada gaiola de passeio do coleiro. Mac e Braddock, beleza? Vou mostrar mais os outros itens aqui. Então, vamos pro próximo. Peguei também quatro bebedouros desse aqui, ó. De plástico, tá? Porque ele vai amarelando, vai acumulando sujeira. Mesmo com a limpeza, galera. Com a bucha e com a escova, né? Escovinho de dente eu uso pra limpar o fundo aqui. Ele vai amarelando, vai riscando e vai ficando feio, né? E aí, então, é bom sempre tá trocando, tá? Esse daqui eu comprei quatro desse. Esse modelinho. Beleza? Ó, peguei quatro fornecedor de vitamina pra eles lá, ó. Esse daqui é um fornecedorzinho pequeno, né? Tem aqueles maiorzinhos, tinha opção lá. Eu paguei sessenta centavos cada, tá, galera? Esse daqui. De boa. Bacana, bacana. É pra pôr vitamina, né? Até great mineral eu gosto de pôr nesse daqui. Porque é uma coisa que o colher não pega tanto, entendeu? E quando você coloca num potinho desse e deixa ele bem ali, bem amostra, fica bem apresentável pro seu passarinho. E ele acabou pegando mais, beleza? Então, esse aqui é o item pra fornecer vitaminas também. Beleza, galera? E é fácil de tirar, né? Não precisa nem pôr dentro da mão dele, galera. Você só coloca e tira de boa. Beleza? Peguei esse mini bebedouro aqui, ó. O pessoal usa bastante em torneio, né? Essas coisas. Eu peguei esse daqui, mas pra fornecer medicamento, né? Quando eu precisava fornecer medicamento. Normalmente eu coloco cinco gotas no bebedouro convencional. Aqui eu posso colocar uma gota, entendeu? Eu economizo o remédio, certo? E a quantidade de água é a ideal pra uma gota do remédio, beleza, galera? Isso daí é importante. Pra quem tem bastante passarinho, vale a pena. Beleza? Então vamos pro próximo item. Esse daqui, galera, é um fornecedor de vitamina potrinca-ferro, entendeu? Ó, mesma coisa. Quer pôr uma vitamina ou alguma fruta ali que é um pouco mais mole, né? Assim que nem pedaço de manga, essas coisas assim. Dá pra pôr nesse daqui. De boa. Você não precisa pôr uma no gaiola, coloca tiro suave, galera. De boa, de boa. Próximo item. Importante, galera, ó. Comprei osso de cibar, osso de balê, né? Com meus coleiros. Comprei três, né? Desse modelinho aqui. Três pros meus coleiros. Porque uma fêmea já tá com um já, que tá cheio lá, tá tranquilo. O galo tá ali em cima ainda. Olha lá o ossinho de cibar, ó. Tá vendo ali no coleiro atrás? Então tá tranquilo, galera. Então quatro, né? Um bacada coleiro. E também peguei um com trinca-ferro um pouco maior, que eu vou ter que pôr num ganchinho. Vou te mostrar, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, é um pouco maior. Eu vou ter que fazer um furinho aqui nele aqui, pendurar com o ganchinho lá. De boa. Pendurar bem, porque o trinca-ferro tira, faz. Tudo que eu coloco no trinca-ferro eu tenho que pendurar bem firme, galera. Porque o trinca puxa muito, entendeu? Já que é importantíssimo pra eles. Principalmente na muda de bico, que o trinca-ferro também tá agora. Tanto pra facilitar a muda. Também quanto pelo cálcio que isso contém, galera. Então ajuda bastante, beleza? Vamos pro próximo item. Esse daqui, galera, é um fornecedor de fruta, né? Fruta, legume, né? Geló, laranja. Eu tinha um já aí, porém ele tem... Vou pegar ele pra vocês verem. Eu já tinha esse aqui, galera. Tá vendo? Só que esse daqui cai muito fácil da gaiola. Não sei, eu acho porque ele tem essa abertura atrás, né? Pra ir encaixando na medida certa. Ele serve pra todas as gaiolas, porém... Na gala do trinca-ferro ele cai muito fácil, entendeu? Trinca-ferro, puxa a fruta, cai sempre. Então, esse outro modelinho aqui vai resolver o problema, tá vendo? Porque ele vai na tala e ele tem a presa, entendeu? Ele vai prender a tala uma na outra ali, ó. Tranquilo, galera. Dá pra impor a fruta, o legume que eu quiser. Bacaninha. Sem falar que tem uma pontinha um pouquinho melhor aqui, ó. Não é tão montudo pra não machucar o passarinho. Mas fura a fruta de boa, entendeu? Vamos pro próximo item. Esse aqui é um comedor automático, né, galera? Pra trinca-ferro. Como ele faz muita sujeira, eu percebo que ele faz um pouco menos no comedor automático. Então, eu tô usando um bebedorzinho pequeno, com abertura grossa assim, né? E tá dando certo, então eu resolvi comprar um comedor mesmo, pra pôr a ração pra ele lá e vamos ver no que vai dar, né, galera? Eu percebi que ele suja menos e joga menos comida no bebedouro. Então, esse comedor aqui vai ajudar bastante. Vou pegar o último item da nossa lista aí de compras dessa vez, beleza? E o último item é essa banheira, o trinca-ferro. Todos os meus outros coleiros já tem uma banheirinha já, as banheiras deles são coloridas, né? O trinca-ferro tem uma banheirinha que eu tenho que usar pra pôr pra ele, porém, a banheira é meio branca e eu acho que ele fica com medo, entendeu? Então, eu peguei essa transparente, um pouco maior também, e aí vai ficar bacana pra ele tomar o banho dele aí, ó. Show de bola, é não? Da hora, galera. É isso aí, então, galera. O vídeo foi mais pra mostrar esse potinho mesmo. Vou voltar pra assarinhada aí, ó. Aqui tá o Braddock, a fêmea dele, o Mac e a fêmea dele. Volta de muda de perna. Como eu já disse pra vocês, eu deixo os dois voltarem se vendo, normal, porque os dois estão frios, galera. Então, eu deixo os dois se vendo, tranquilo. O trinca-ferro tá lá atrás, o trinca-ferro relâmpago. Coloca a repartição ali só pra não assustar muito dos pássaros, porém, eles não ligam tanto, tá? Não se assustam tão fácil com o trinca-ferro. Lá atrás, aqui, ó, tá a nossa placa de 100 mil inscritos. E um cafezinho ali, ó. Show de bola que eu tô tomando ali. E admirando meus pássaros aqui, galera. Agora eu vou fazer a troca dos potinhos certinho. E aí eu vou postar uma foto aí de como ficou na comunidade do YouTube. Beleza? Tamo junto. Quem não segue nosso Instagram, galera? Dá uma olhadinha lá, ó. Pesquisa lá. Coleiro Professor e Aprendizado. Top. Pesquisou? Segue nós lá. Tô sempre postando alguma vizinha nova lá. Dicas também. Começar pra gravar um pouco mais vídeos lá. Beleza, galera? É isso aí. Grande abraço. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. Compartilha. E se você tem algum comentário, alguma dica, algum potinho que você acha bacana que você usa, ou alguma dica de fonte de método de alimento, deixa um comentário aí pra mim, que depois eu vou ver, dar uma olhadinha certinho e eu faço um vídeo falando sobre isso. Beleza? É nóis. Valeu. Grande salve a todos os inscritos aí, ó. Que estão diariamente compartilhando, visualizando nossos vídeos aí. É nóis. Valeu. Vem de braço.